O Tiago é mal-humorado, inteligente e provocador, ou pica-miolos. Sente-se descrito. Só não é inteligente. Então, mal-humorado. Não é que eu seja mal-humorado. Eu quando digo as coisas até estou com bom humor, mas talvez me irrite com... Se calhar sou um pouco resmungão e as pessoas achem que eu sou um mal-humorado. Inteligente, eu achava que era antes de vir para esta casa, depois fiquei com muitas dúvidas disso. Provocador e pica-miolos, sou com certeza. Justifique-se. Eu acho que é a minha graça. É charme. É, é o meu charmezinho. Também tinha que ter alguma coisa assim. A sorte dele é que caiu em graça, porque se cai em desgraça... Nem sempre caiu em graça, outras caem em graça, mas... Sim, mas agora cais em graça com a outra. Caiu bem. Depende das situações já. Há situações em que eu quero cair de graça, outras que não. Rui. Diga. Acha que estas palavras descrevem bem o Tiago? Sim. O mal-humorado, eu pelo menos não o vejo mesmo quando ele está assim resmungando. É mais resmungão do que... Sim. Eu acho que o jeito dele também não se encaixa bem na palavra de mal-humorado, porque ele está sempre com aquela anestesia dele, a dizer para os outros fazerem isto e aquilo, por isso eu não levo como mal-humorado. Os outros, as outras duas características, adjetivos, considero. Em que medida é que o Tiago é picameal hoje? É pá, o Tiago é qualquer coisinha, pá, come, faz isto. O Tiago é quase o pai e a mãe e a avó e o tio e a voz da gente todos aqui dentro de casa. Então, mas isso não é ser picameal, é ser preocupante. Sim, sim, mas eu não estou a dizer que é no ponto negativo, mas acho que este também, descontrei um bocadinho mais. E provocador, sim, e acho graça a isso dele, mas eu já lhe disse isso. Ele caiu em graça porque se ele cai em desgraça, mas teve sorte que aí, também mérito dele, caiu em graça. Joana, se eu lhe pedisse para descrever o Tiago numa palavra? Não, mas é mesmo resmungão. Eu tenho uma boa para ele, vós. Carina, partilhe com a voz e com todos. E o Luan vai concordar, desconfiado. É uma pessoa desconfiada em relação aos outros, ou o que os outros lhe podem dar, o que é que os outros sentem. Se calhar, não sei, por algumas razões do passado, não sei, mas é uma pessoa bastante desconfiada. Já sentiu isso na pele? Não, comigo não foi desconfiado. Acho que o Luan sim sente, por isso que eu disse o Luan vai entender. E eu acho que isso é em relação ao Luan. Comigo não foi bem desconfiado. Acho que talvez você atribuiria inseguro. Sim, desconfiado. Mas ele também é desconfiado. Tiago, é ou não desconfiado? E porquê? Sim, sou o desconfiado. E eu acho que nunca tive uma razão muito óbvia na minha vida passada para ser desconfiado. Mas eu acho que sou assim desde sempre. Sou muito desconfiado. E, por exemplo, acreditar nas amizades e essas coisas aqui dentro é muito difícil para mim. Eu penso sempre que tudo o que tiver que acontecer será sempre lá fora. E eu sou muito desconfiado. Quando diz isso assim, para além das amizades, outras coisas? Sim, a minha relação com o Luan também. Eu não quero que seja imposto um rótulo aqui porque eu quero que as coisas aconteçam e quero ver como é que as coisas são lá fora, não é aqui dentro. Tem algum problema com rótulos? Não, não é rótulos. Se calhar é o compromisso, vá. Se calhar não é rótulo. Não tenho dúvidas. Talvez possa ser inseguro também. Muito bem. Tiago, quem é que o pode ter descrito desta forma? A Gabriela? Gabriela. Sim, fui eu. E tal como a voz sabe, a primeira palavra que eu disse foi resmungão. Foi a primeira coisa que eu... Mas ele é mal-humorado também. E eu sou mal-humorada também muitas vezes e sei qual é o mau humor. Não é o mau humor de... Eu sou mal-humorada mesmo. Ele não é o mau humor de andar para aí sempre chateado e não sei o quê. Não. Ele é engraçado, mas há coisas, e ele pode estar bem, mas há coisas que o chateiam, que ele se irrita e é só tranquilo. Mas ele é mal-humorado. Tem um humor assim esquisito. É um humor que muitas vezes é mau. Pronto. E nesse mal-humorado está o resmungão. Foi realmente a primeira coisa que eu me lembrei. Inteligente, sem dúvida. Acho que é das pessoas mais inteligentes que passaram nesta casa. Aprecio muito todo o raciocínio dele e toda a forma como ele pensa e como ele está e como ele faz certas coisas. E provocador e pica-miolos é óbvio. Ele é mesmo provocador e pica-miolos. Ele é provocador porque quando apanha uma fragilidade da pessoa, gosta de provocar e depois pimba, pimba, pimba. Isso é verdade. Pica-miolos ali a montes. É, isso é verdade. Já me esqueci dessa parte. Ouça. Pronto. Pica-me-mos-miolos. Tiago, gosta de apanhar as fragilidades dos outros? Eu vou guardando. Quando eu ouço algo que me possa ser útil em alguma situação, eu guardo essa situação e depois utilizo a que se me deem. Bom, mais uma. Maldoso. Não é maldoso. Pode ser calculista. É pá, mas isso é maldade. Não é nada maldade? Até parece que eu assassinei aqui alguém ou quê? Não, mas apanhas... Estás a dizer que guarda... Só assassinar aqui é maldade. Guarda, é verdade? Sabe o que é que queres que eu... Não, estás a dizer que guarda. Tal como se calhar outras pessoas também o fazem ou se não fazem, olha, deviam de fazer. Eu faço e pelo menos...